Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um tutorial aqui do nosso canal. E o tutorial de hoje, amores, é de uma saia de prega. Essa foi a primeira peça que eu aprendi a fazer, por ela ser tão fácil. Quando eu ainda estava grávida, no meu último filho, eu comecei a assistir tutoriais aqui no YouTube mesmo e comecei a fazer a saia de prega. Se eu achar algumas fotos antigas, eu vou postar aqui pra vocês. Eu nem tinha máquina na época e eu lembro que eu fiz as pregas todinhas da saia no ferro e aí mandei para minha irmã passar a costura. Como essa saia está super em alta, eu resolvi reproduzir ela em vídeo para vocês. Eu espero muito que vocês gostem e eu passei da maneira mais fácil e da maneira que eu aprendi a fazer. E vamos para esse tutorial. Lembrando que eu estou sempre postando fotos e vídeos lá no meu Instagram, que é arrobaSuzamundo. Se quiser me seguir por lá. Para fazer essa saia, eu só vou precisar da circunferência da minha cintura. Coloca a fita na medida da tua cintura. A minha cintura está dando aqui, ó, 71 centímetros. Para fazer esse tutorial, eu tenho aqui 1,42 de tecido. Por a largura total de 1,5 metro. Vou marcar 40 centímetros duas vezes. É só marcar e abrir o tecido assim. Já cortei aqui as duas partes com 40 centímetros. Aqui vai entrar mais um cós de 5 centímetros e eu vou fazer a barra. Já costurei. Agora eu vou pegar o ferro para começar a fazer as nossas pregas. Já estou aqui com o ferro e também com o meu tecido. Aqui eu vou começar a marcar, ó, 3 centímetros e fazer a minha prega. Minha prega vai ter 2 centímetros, que vai ser 4 centímetros, assim, ó. Vou dobrar e aí eu vou passar o ferro. Olha. Aí vou afastar mais meio centímetros e vou fazer a outra prega. Vou fazendo isso na saia toda. Colocando ferro e fazendo. Se tiver dúvida da quantidade do tecido de dobrar, toda hora que for fazer, é marca. Mas eu sempre faço assim, desse jeito. Dobro o mesmo tanto, tá vendo? Aí venho com o ferro e passo. Aqui eu vou marcar 10 centímetros e colocar um alfinete, ó. A gente marca 10 centímetros aqui e coloca um alfinete. Para não sair. Pode colocar uma alfinete em cima também. Em toda a saia vai ficar assim. Amores, vou mostrar para vocês como ficou. Olha, eu fiz pensas em toda a saia da circunferência da minha cintura. Que aqui tá dando 74 centímetros. E olha só, eu fui marcando 10 centímetros e já alfinetando. Porque aqui agora eu vou costurar, passar uma costura aqui e vou vir costurando aqui. Até aqui, 10 centímetros. Já estou aqui na máquina e a primeira coisa que eu vou fazer é passar a costura de cima. Depois eu venho fazendo essas outras costuras. E aí é só passar uma costura mesmo. Já terminei de passar a costura aqui. Agora eu vou passar a costura aqui, ó. Bem na beiradinha. Em todas as pregas eu vou passar a costura de 10 centímetros. Já terminei de passar, amores. Já costurei aqui. Peguei um pedaço de tecido na circunferência da minha cintura. E tem 10 centímetros aqui, a largura. Vou dobrar ele. E vou começar a alfinetar. Já alfinetei. Agora eu vou costurar. Já costurei o cós. Também fiz a barra dobrando uma vez, duas vezes e passando uma costura. A barra de um dedinho mais ou menos. E agora a gente vai fechar aqui a nossa saia. Colocando o zíper. Vou utilizar esse zíper aqui. E vamos encaixar o zíper na nossa saia. Já tem tutorial aqui no canal de como colocar o zíper. Coloco da mesma forma em todas as peças. E depois vamos fechar. Já coloquei o zíper, amores. Agora eu vou fechar a minha saia. É só costurar aqui até o zíper. E essa parte aqui do zíper do acabamento, eu vou colocar para dentro. E rebater a costura até aqui. Saia pronta, amores. Olha só que coisa mais linda que ficou. Olha só, zíper colocado. Só aparece isso aqui. Toda fechadinha. Eu amei essa saia. Vocês vão conferir no corpo como ela ficou. Já me conta aqui o que você achou desse tutorial. Se eu estiver zoada no fundo, é porque eu estou viajando no hotel e aqui é muito barulhento. Então, um beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.